Refúgio Diário Mateus Capítulo 13 Parábolas do Reino dos Céus Introdução O décimo terceiro capítulo do Evangelho de Mateus é marcado pelas parábolas que Jesus usa para ensinar sobre o Reino dos Céus. Essas histórias ilustram verdades espirituais de maneira acessível e revelam a natureza do Reino de Deus. Resumo do capítulo, Jesus começa a ensinar por meio de parábolas, começando pela parábola do semeador, que descreve diferentes tipos de solo que representam as respostas das pessoas à palavra de Deus. Ele explica que a semente cai em vários tipos de solo, representando aqueles que ouvem a palavra, mas apenas alguns a recebem e a compreendem verdadeiramente. Em seguida, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, que ilustra a coexistência do bem e do mal no mundo até o tempo da colheita final. Ele compara o Reino dos Céus a um homem que semeia boa semente em seu campo, mas o inimigo semeia joio entre o trigo. No entanto, na colheita, o trigo é separado do joio e o Reino de Deus é estabelecido em sua plenitude. Outras parábolas incluem a parábola do grão de mostarda, que descreve o crescimento do Reino dos Céus de um começo pequeno para algo grande e poderoso, e a parábola do fermento, que retrata a influência do Reino de Deus no mundo. Jesus também explica a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, destacando a preciosidade do Reino dos Céus e a disposição de abrir mão de tudo para obtê-lo. Conclusão do capítulo O décimo terceiro capítulo de Mateus apresenta uma série de parábolas que revelam verdades profundas sobre o Reino dos Céus. Essas histórias ilustram a natureza do Reino de Deus, sua expansão e seu valor incomparável. Jesus usa essas parábolas para desafiar e inspirar seus ouvintes a compreenderem a verdade espiritual e a responderem ao chamado do Reino com fé e dedicação.